A Josana ficou sete meses vendo a filha apenas aos finais de semana. É que ela teve que mandar a criança para ficar com os pais dela, que moram no interior do estado. A bancária só tinha essa opção para continuar trabalhando. Então eu perdi muito tempo da vida dela. Não vi quase nada, porque é uma fase inicial, né, que ela tem só um ano e meio. Então com dez meses ela já foi para lá e já ficou por lá mesmo. Mas andou lá, não vi andando. O dentinho nasceu, não vi nascendo. Eu perdi tudo. Quando soube que os berçários voltariam a abrir, foi como receber novamente o direito de ser mãe, de cuidar da própria filha. Eu na época até pensei em sair do meu trabalho, pedir demissão, porque não tinha como, né. O sufoco vivido pelos pais trabalhadores durante os últimos meses foi grande. Sabendo bem dessa dificuldade, a Tatiane avaliou como positiva a volta do atendimento às crianças e, consequentemente, às famílias. Venho com uma segurança. Eu acredito, eu confio, eu espero que continue do jeito que está, com toda essa segurança. E eu acredito, sim, num retorno com cuidado, saudável. E eu acredito no sucesso. Depois de sete meses fechados, esta segunda-feira foi o primeiro dia da reabertura de oito berçários em toda a capital. A volta da adesão dos pais para esse tipo de serviço está sendo tímida. Até agora, apenas 15 confirmaram que voltarão a trazer os filhos para esta escolinha que fica no Jardim América. Eu já tenho três pais que me procuraram na sexta-feira, já para os filhos serem matriculados nesta terça-feira. E tem mais procura? Pessoas ligando? Sim, eu estou recebendo muitas ligações, pessoas marcando visitas. O berçário passou por sanitização e está cumprindo com os protocolos exigidos pela vigilância sanitária. E pelo que já foi investido, esperam que não voltem a fechar tão cedo. A primeira liminar saiu há uma semana e deu o direito de oito berçários reabrirem as portas. Na sexta-feira passada, uma segunda liminar saiu, assinada por outro juiz que também foi favorável pela reabertura. Agora, a associação que está à frente dessa causa entrou com um mandado de segurança, pedindo que mais 70 instituições que atendem crianças de 0 a 5 anos e 11 meses possam voltar a receber os alunos. Nós não estamos pleiteando neste momento o retorno e volta às aulas. Nós estamos pleiteando o retorno da educação infantil, que é facultativo aos pais. Traga aqueles que sentem confiança e que estão necessitando. Aqueles que não se sentirem à vontade e confiantes, que permaneçam no sistema como já estavam. Eu acredito que tanto para nós, como os pais, como para os alunos, vai ser muito melhor para a saúde mental e para o desenvolvimento das nossas crianças.